O Nhonho, os chavos! Espera um pouco, filha. Pelo pouco que pude entender, você quer dizer que você roubou o saco de pipoca dos Chaves ou do Nhonho e eles te bateram, não é? Entendeu isso, é? Sim, filha. E fico feliz que isso tenha acontecido para que você aprenda a respeitar os seus semelhantes, filha. E agora vai brincar. Fora, fora. Vai lá. Vai lá, vai lá. Que molecada, não respeitam ninguém. Que absurdo! Quando não estão numa encrenca tão... Me diz uma coisa. De quem diabos eram essas porcarias? Minhas? Por quê? Suas? Sim. Eu já vou lhe dizer por quê, filho. Não, 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 não. Não vou. O senhor vai me bater. Eu conheço o senhorzinho. Puxa, dona Florinda. Não me diga que eu lhe pisei. Eu digo sim. Primeiro o ferro e agora você. Eu acho que o ferro doeu bem menos. Agora ela ficou uma gracinha. Não fique rindo de mim, hein? Não liga para isso, dona Florinda, porque comigo aconteceu... É gozado, não é? Um pouquinho. Vem cá. Não, não, não. Não, seu Madruga. Papai, me dá dinheiro para comprar um caramelo. Que dinheiro, coisa nenhuma. Você está vendo do jeito que eu estou e ainda vem pedir dinheiro. E que o caramelo vai tirar o gosto ruim da boca por causa dos insérbitos que eu comi. Como? Para tirar o gosto ruim da boca? Está bem, filhinha, vai lá e compra dois. Você fica com um e traz o outro para mim, tá bom? Espera um pouquinho. Aqui está. Outro para você? Sim, por favor, filhinha. Você também comeu insérbitos? Sim, só um pouquinho. Só para mim, filhinha. E eu volto já, eu volto já. Vai, vai. Volta logo. Seu Madruga, veja, aqui está o que eu lhe prometi. Dona Clotilde, para que foi esse incomodo? Olha, eu não quero contar vantagem, mas esse bolo ficou de se lamber os dedos. Está bem, bonita? Tomi. Obrigado. Segura aqui, por favor. Com cuidado. Eu acho até que isso vai funcionar melhor que o caramelo. Então vamos ver. Que tal? Não está mesmo de se chupar os dedos? Toma, papai, para tirar o gosto ruim da boca. Obrigado, filhinha. Como você se atreve? Não, não, dona Clotilde. Minha filha se referia a outra coisa. É, outra coisa, outro assunto. Olha, filhinha, que beleza de bolo. Experimenta. É claro que eu quero. Fui eu que fiz. Come, come, come. Não, não, não. Ai, que coisa. O que é isso? O que foi? Ai, papai, e se ela pôs algum feitiço nesse bolo para me transformar num sapo? O quê? Chiquinha. Não, deixe para lá, seu Madruga. Deixe para lá. Não me importa que a menina passe a vida toda me chamando de bruxa. Se o senhor sabe que não sou nenhuma bruxa. Bom, mas ela já disse tantas vezes que eu até já estou duvidando. O quê? Digo, digo, digo. Não, não, não. Pode deixar, pode deixar. Bom, afinal de contas, pode ser que tenha razão. Porque olhando a Chiquinha do jeito que ela está, qualquer um diria que eu já a transformei num sapo. Viu só? Quem fala o que quer, escuta o que não quer. Você não vai me defender? Você começou, não foi? Agora aguenta firme. Se eu sou um sapo, você é um papai sapo. Sai daqui, papai sapo, seu nariz. Bom, dona Clotilde, eu agradeço muito, mas me dá licença. Muito obrigado. De nada. E estou às suas ordens. Eu não vou fazer isso. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai. O que foi, Chávez? O que aconteceu? Não sei. Para mim, ela caiu da vassoura. Quem? A bruxa do 71. Nossa! Segura um pouco aqui, Chávez. Segura aqui. Dona Clotilde. Dona Clotilde. Dona Clotilde. Acorde, por favor. O que aconteceu? O que foi? Onde estou? Aqui na nossa vila, Dona Clotilde. Aqui na nossa vila. O que foi? O que está sentindo? Nossa! Não me diga que foi isso que fez a senhora desmaiar. Besta! Ora, mas, Dona Clotilde. Eu me preocupo. Ele fazer um bolo e o senhor me paga com insetos. Não, não. Essa brincadeira foi do danado do Chávez que... Chávez, Chávez! Chávez! Droga! Fugiu com o meu bolo! Chávez! É mesmo? Mas que coisa! Dona Clotilde, por que está andando como velhinha? Está com reumatismo? Que reumatismo? Coisa nenhuma. Que torci os tornozelos quando caí. Está andando gozado. Parece uma rã com reumatismo. Continua. Continua-me gozando, feinha. Eu? Saia da minha vizinha. Não sou capaz de fazer uma coisa. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! 听emos o dinheiro que27ia, o bebê? Na verdade, é só o morro! Se a 80 da área, Ai, meu pé, ai... Não, 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 é verdade. Acontece que esse negócio aqui caiu da minha mão... Ai, meu outro pé, ai, ai, meu pé... Outra vez foi sem querer, querendo. Mentira! Ai, meu pé, ai, meu pé, ai, meus pés... Ai, meu pé, meu pé... Ai, meu pé, meu pé... Outro! Toma! Deixa, deixa aí. Ah, você tá aí, Chavinho? Não me diga que comeu o bolo inteiro. Foi sem querer querendo. Muito bem, foi sem querer querendo. Mas eu vou fazer uma coisa querendo querendo. Pode deixar, deixa. Espera só até eu poder andar direito. Você vai ver só. E ainda mais isso. E agora o que foi, minha filha? É que eu queria passar roupa para você e o ferro caiu da minha mão. Caiu nos pés? Isso já está virando epidemia. Cuidado, viu? Cuidado. Chiquinha, espera aí. Espera, minha filha. Espera, espera aí. Vem cá, filhinha. Chiquinha, espera, espera. Eu te ajudo, minha filha. Chiquinha, Chiquinha, filha. Se você não espera, eu não posso te ajudar. Chiquinha. Filhinha, espera. Você também se machucou nos pés? Então, por que você está andando assim? É porque eu comi o bolo inteiro e depois não tive tempo de chegar no banheiro.